Bom, como a gente está falando da teoria da evolução o tempo todo, vocês se lembram a ideia do Darwin na qual se baseia a teoria da evolução? É que sobrevive o mais forte, digamos assim, não é? Seleção natural, sobrevive quem é o mais forte. E por isso esses animais tiveram que se adaptar. De uma forma bem comum, então, sobreviver o quem era o mais paciente, mais tranquilo e mais forte para ficar em cima da árvore o dia todo comendo essas folhas aqui. E... vivendo desse jeito, tá bom? Essa é a sua adaptação. Foi assim que esse animal evoluiu segundo Darwin. Entenderam? Isso me leva a concluir que esses animais têm um cérebro muito, muito pequeno. Muito pequeno. E eles têm uma memória tão curta e tão ruim que eles só contam com o instinto de comer e subir nas árvores. Comer e subir nas árvores. As pessoas também pensam que eles dormem 20 horas. Isso é mentira. Não estão dormindo. Eles estão lá calmos, estão tranquilos. Querem distância de encrenca. Tá bom? Mas não estão dormindo. Além do cérebro ser muito pequeno, tem um outro detalhe. Lá no Museu de História Natural da Inglaterra, eles disseram que não tinham muitos dados sobre esse animal, porque, de fato, a evolução tinha sido mínima. Ou seja, os fósseis são praticamente iguais e a estrutura do animal só mudou quando os eucaliptos começaram a ficar maiores. Passou um canguru, mas ele passou voando. É um canguru bem pequeno. Eu só vi quando ele passou. Vum! Ah, vem aqui. Vem, vem, vem. Vem aqui um pouco. Vem, vem. Vem aqui. Isso é muito triste. O que foi? O que foi, Casimiro? Eu vou chamar ele de Casimiro. Eu vou pôr você aqui. Isso. Fica calminho aí. Calminho aí, Casimiro. Ele é muito pequeno. Bom, nós estamos a mais ou menos 500 quilômetros da próxima cidade, que é Alice Springs. A mãe dele foi morta, com toda certeza, por um carro. E eu vou colocar ele nesse saco enquanto ele estiver no carro. Ele vai se sentir muito mais protegido. Então eu vou colocar ele aqui. O bebê se enfia na bolsa da mãe, que é o que ele faz sempre para dormir ou quando se sente ameaçado. Voltei, Casimiro. Para dentro. Deixa eu abrir aqui. Agora você entra aqui. Entra, vai. Isso, entra. Isso, muito bem. Isso aí. Aí está. Olha. Olha isso. Essa é a posição em que ele fica quando está dentro da bolsa da mãe. Olha como ele fica calmo aí dentro. Eu vou deixar ele aí, desse jeito. Assim, ele fica pendurado e pensa que está com a mãe. E... Eu tenho que deixar ele em algum lugar, numa fazenda ou centro, que possa te acolher, porque eu não posso. Eu não posso ficar com você. Entendeu? Não vai rolar. E olha eu conversando com o saco. E olha eu conversando com o saco. Oi. Olá, Frank. É você, não é? Sim. Esse aqui é... O nome dele é Casimiro. Ah, Casimiro. Eu dei esse nome para ele. Mas olha só, é uma fêmea. É. Ah, é uma fêmea? É uma garotinha. O Frank a chamou de Casimiro. Deve ser um nome em espanhol. Mas, na verdade, é uma fêmea. Oi. Ei. Oi. Casimiro. Ela é linda, né? Vamos entrar? Tá bom. Eu não dei nada para ela. Nenhuma comida, como você disse, nem água, nem nada, viu? Tá bom. Olha aí, quantos amigos. Quantos você tem? Eu acho que uns 13 nesse momento. Todos órfãos como esse aí. São. Muitos vêm de caçadores, outros de resgates. Olha só, ela tem uns 30 aqui nesse centro. E o que ela vai fazer agora é pesá-la dentro desse saco. É, eu vou colocá-la aí dentro e depois eu vou pôr dentro dessa outra, para pesar. E agora vai dar para saber o quanto ela pesa. Bom, ela pesa 2,3 kg. Tá de bom tamanho. A mãe fez um bom trabalho com ela. Ela pesa 2,3 kg, que é o peso esperado para o tamanho dela. Vão trazer uma mamadeira para você. Fica calminha aí que você vai mamar. Pronto? Pode aguentar, bebê. Toma tudo. Toma tudo. O que foi, hein, Casimiro? E eu descobri que você é uma Casimira. Achei que você tinha as bolinhas para dentro. Ela está faminta, hein? É, está mesmo. Do jeito que a bichinha estava com fome, eu acho que ela ficou sem mamar por muito tempo. Normalmente ficam até os 10 meses perto da mãe, quase um ano. Mas dentro da bolsa, eles ficam normalmente 3, 4, 5 meses depois eles saem. E com 8 meses, como esse aqui, eles saem e começam a dormir perto da mãe. Eles ficam com a mãe, porque longe dela não sobrevivem. Olha só, tomou mamadeira toda. Já acabou. Já acabou, Casimiro. Não tem mais. Ela não entende o que ele fala. Ela está aprendendo, está aprendendo rapidinho, não é? Eu acho que ela não entendeu nada. Ela não entende o que ele fala.